E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje eu não vou falar sobre nenhuma história em quadrinhos em especial. Eu vim comentar uma coisa que tem me incomodado bastante nesses últimos dias e tenho visto repercutir aí nos canais de histórias em quadrinhos, né? Que é o aumento constante do preço das histórias em quadrinhos, mudança de material e tudo mais. A forma como está sendo lançado, o formato, que só fez encarecer e dificultar a compra e dificulta também a atração por novos leitores. A Panini Editor, ela reformulou a forma de lançar seus quadrinhos, lançando com capa cartonada e papel coché. Isso fez com que o preço das HQs subisse um pouco, então está a 10,90. E com menos de 60 páginas. É um valor complicado, considerando que a maioria dessas histórias em quadrinhos são interligadas, então você não coleciona só uma, coleciona geralmente umas duas ou três para poder estar ali contextualizando a história daqueles personagens. Então, é sem noção. Eu estou vendo caras que colecionam histórias em quadrinhos mensais há anos, dizendo que não vão comprar mais. Talvez um encadernado. Porque está caro e talvez faça falta no orçamento deles e tudo mais. E também porque não precisa disso. Histórias mensais realmente deveriam ser bem mais acessíveis e material simples mesmo. Deixa esse papel coché e tudo mais para um encadernado mesmo. Então, é triste. É triste ver que o nosso hobby está se tornando uma coisa cada vez mais restrita. Eu não coleciono histórias de super-heróis, mas coleciono as do Tex, Julia Kendall e tudo mais. E assim, também considero caro. Esse ano a Mythos deu um pequeno aumento nas edições do Tex. O Tex mensal agora está R$11,90. E é caro. Eu adoro Tex. Eu gostaria muito que outras pessoas leissem Tex também, assim, do meu convívio social. E, poxa, eu não tenho coragem de sugerir isso para um adolescente, um aluno meu, para quem não sabe, eu sou professor de escola pública. Chega lá e diz assim, moleque, ó, leia isso aqui que tu vai gostar pra caramba. Só se eu der pra ele. Porque R$11,90 às vezes é a grana que ele pega no mês inteiro. Ele não vai torrar tudo de uma vez, só com uma história de quadrinhos. E se é que ele pega aquilo, se ele chegar para o pai dele e disser isso aí, ele leva uma pisa lá, leva um tabef, porque, para você ter noção aqui, eu consigo encontrar carne moída, né, por R$9,90, a carne de segunda. Aí imagina o pai desse menino, ele pensa assim, peraí, R$9,90 eu compro um quilo de carne que dá para alimentar aqui minha família, pelo menos essa noite. Aí eu vou dar essa grana para o menino comprar um gibi. Ele não vai compreender dessa forma, velho. Ele vai pensar o seguinte, eu tenho que botar comida na mesa e não dar um gibi para o menino. Ele gostaria de dar, com certeza. Mas não vai, bicho, por questão de prioridade. Se o preço fosse mais acessível, talvez, talvez sim. E aí, o menino vai ler história de quadrinhos? Talvez também. Se ele for comprar em Cebos, pegar uma coisa usada, ou na biblioteca da escola, às vezes tem algumas histórias em quadrinhos. Mas, dificilmente, meu. Dificilmente. A gente precisa incentivar a chegada de novos leitores. E essas políticas das nossas editoras não ajudam. Não ajudam. É incrível, pô. E aí, assim, né, ficam falando de crise e tudo mais, mas qual o mecanismo que se está fazendo para combater essa crise? Já pensaram assim, em vez de querer ganhar o dinheiro do mês todo num só produto, numa só venda, por que não diminui um pouco para poder ganhar um pouco mais, né, na frente? Atraindo novos leitores, ganhando pela quantidade, né? Vendida, realmente. A grande quantidade. Mas eles não pensam dessa forma. E eu estou vendo muita gente dizendo que não quer voltar a colecionar por causa desses formatos e tudo mais. Isso me entristece muito, porque é um hobby que eu amo, que eu gostaria muito que outras pessoas seguissem, né, e criassem gosto por aquilo. Até porque foi com as histórias em quadrinhos que eu aprendi a ler, foi com elas que eu, assim, estimulei bastante a minha imaginação e aquilo me diverte, né, isso me diverte bastante até hoje. Mas eu estou vendo que está ficando cada vez mais restrito. Porque simplesmente não tem como você acompanhar tudo que você gostaria. e mesmo as pequenas escolhas que você faz, chega uma hora, meu irmão, que tem uns aumentos fora do comum. Aumenta, tipo, 20% do valor, né, um aumento de 20%, mas teu salário aumenta o quê? 6%. E aí? Né? Chega uma hora que você vai ter que realmente fazer essas escolhas. Então, gente, espero que vocês tenham entendido um pouco o que eu quero falar aqui. Eu misturei tudo, né, bastante, mas se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreve no canal, tem vários vídeos aí a respeito de histórias em quadrinhos. Curte, compartilha e coloca aí sua opinião se você concorda comigo. Beleza, se você não concorda, não tem problema. Contanto que a gente faça uma discussão saudável, mantendo o nível. Tenho gostado muito de todos os meus inscritos e todos aqueles que opinam aqui embaixo. me parecem ser pessoas muito sensatas. Então, vamos conversar um pouco sobre histórias em quadrinhos, né? E, apesar dos pesares, bora ler quadrinhos. sobre histórias em quadrinhos. Obrigado.